Oi, amigos, eu sou André Hernandes e este é mais um episódio da série de vídeos Earnable Lake. Série de vídeos onde eu, daqui da garagem, instrumentos musicais, demonstro os produtos da Earnable. E para hoje, a Slink Paradigm, a corda mais avançada já criada. Uma corda com maior resistência à quebra, com mais durabilidade do timbre e sem comprometer o toque, a sensibilidade e o timbre da já consagrada Slink. Enfim, a corda das cordas. Bom, pessoal, acho que ninguém quer pagar mais para ter uma corda com maior durabilidade de timbre, mas que possa vir a quebrar nos primeiros dias ou primeiras semanas, porque daí teu investimento vai pro lixo. Então, ter uma maior resistência à quebra é muito legal. Uma outra coisa que eu não acho legal é ter uma corda com maior durabilidade, mas às custas de alguns efeitos colaterais, como por exemplo um timbre meio apagado ou uma sensibilidade estranha no toque. Com a Paradigm não tem nada disso. Então vamos conhecer um pouco sobre a fabricação da incrível Paradigm. As cordas lisas da linha Paradigm vêm com a tecnologia RPS, Reinforced Plane String, que travam firmemente a corda à extremidade da bolinha, sem a necessidade do lock twist, que possa estressar o fio e se transformar em um ponto de quebra. Essa tecnologia patenteada e exclusiva da Ernie Ball fornece às cordas lisas Paradigm força superior e melhor afinação, para que você possa fazer mais bands e tocar mais do que em qualquer outra corda de guitarra disponível. Mais de 35% mais resistente à tensão. Tanto as cordas Paradigm lisas como as reencapadas são feitas de aço de alta resistência, ultra fino, usando um novo processo de design de fio de última geração. Esta estrutura de reengenharia significa que as cordas podem ser colocadas sob maior esforço, mais de 70% mais resistente ao uso. Um novo e exclusivo processo de plasma aprimora todo o fio enrolado Paradigm antes de ser transformado em bitolas específicas. O alto calor do plasma remove as impurezas e elimina defeitos para um acabamento consistente. Garantir que o fio tenha uma microestrutura mais estável antes de ser enrolado significa que a corda vai durar muito mais. Desenvolvido na Universidade de Princeton, a Everlast é uma inovadora nanotecnologia em que apenas nanômetros finos cobrem a totalidade da corda encapada, permitindo-lhe repelir a umidade e oleosidade que mataria o timbre. 41% mais impermeável a umidade que cordas não encapadas. Cordas mais duradouras sempre vêm com um porém. Revestimentos diminuem as notas mais altas, a forma como as cordas respondem e às vezes até mesmo o toque na corda. Paradigm pula essas questões com a tecnologia do século XXI. Sem revestimentos, sem flocos, impacto zero no lendário timbre da Arniball. A minha guitarra está com a Paradigm há seis dias. Seis dias de uso intenso. Aulas, gravações, estudos, dois shows e eu não limpei a corda em nenhum momento, justamente para testar a eficiência dessa tecnologia patenteada da Arniball, a Everlast. Note como a corda não tem nenhuma marca de oxidação. Está com brilho de corda nova. E o som também está com som de corda nova. Quanto à resistência à quebra, no site da Arniball você encontra vários vídeos de guitaristas como o Slash, Paul Gilbert, John Petrucci, tentando e não conseguindo quebrar as cordas. Eu tentei também, vamos assistir o vídeo. MÚSICA 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 Bom pessoal, então vamos agora para o meu home studio, para a aula de hoje. Na dica de hoje, eu vou abordar a forma como o Paul Gilbert, esse grande guitarrista do time da Arniball, toca o arpejo de tríade. Então normalmente a gente toca o arpejo, eu vou exemplificar aqui com o arpejo de Mi menor, tá? Então ó, tônica, terça menor, quinta justa, aqui a tônica novamente e a terça menor aqui também. Essa quinta aqui ó, ele desloca da corda 2 para a corda 3. Com isso ele ganha essa ligadura aqui ó. MÚSICA E permite uma articulação maior no fraseado. MÚSICA Então agora eu vou demonstrar um exemplo que você encontra na música How Can You Do What You Do, do primeiro disco do Mr. Big, ali por volta de 2 minutos e 37 segundos. MÚSICA Agora lento. MÚSICA Agora eu vou mostrar pra vocês um padrão melódico que eu criei em cima desse conceito e que eu costumo usar nos meus improvisos. E eu vou associá-lo ao formato de pentatônica. Isso permite uma fusão entre o fraseado da pentatônica e desse arpejo. Fica bem interessante. Bom, então vou exemplificar com o arpejo de Mi menor. Juntando com a pentatônica de Mi menor. Então a pentatônica aqui. MÚSICA Quando eu chegar aqui ó, eu vou entrar com o arpejo. MÚSICA E volto na pentatônica. MÚSICA MÚSICA E agora, bem lento. MÚSICA MÚSICA Então esse foi o nosso produto de hoje, a incrível corda Slink Paradigm. Convido você a vir aqui na loja conhecer os produtos do Hannibal pessoalmente, tomar um café aqui com a gente. E eu espero vocês no próximo vídeo da série Hannibal Leaks. Um abraço e até lá! MÚSICA 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 MÚSICA